Foi enterrado no Vale do Aço, o corpo de um homem que morou em Timóteo se mudou para o Espírito Santo. Segundo informações, ele foi assassinado em Guriri, no estado do Capixaba. Vem comigo aqui, DS. É, sobre essa ocorrência, vem comigo aqui, deixa eu chamar a Gisele Ferreira, que ela tem detalhes e vai contar pra gente aí quando é que ele foi sepultado, Gisele. Nico, o sepultamento do Diego Carlos foi neste domingo em Timóteo, na cidade onde ele nasceu. Ele foi assassinado a tiros na última sexta-feira, na comunidade de Santa Júlia, em Guriri, Balneário de São Mateus, no Espírito Santo. Conforme a polícia local, ele estava em casa com a enteada e a companheira dele, quando uma moto com dois suspeitos parou no portão. Dois homens pediram informação, ele foi atender, inclusive a enteada dele de 11 anos também foi até esse portão, quando os homens efetuaram disparos de arma de fogo. O Diego morreu no local e a menina de 11 anos foi levada até o hospital, em virtude de também ter sido atingida pelos disparos. Até o momento, os suspeitos não foram localizados e a motivação deste crime ainda está sendo investigada. Nico, volto com você.